Vamos vencendo aqui no Brasil, vamos sendo campeão aqui dentro de casa Agora segura, vamos na ponta dos dedos agora O pneu já vai se deteriorando, ainda mais essa pista que já vai secando Fique em luz, fique em luz, thank you, thank you, thank you Four times, thank you Nós somos campeões mundial, campeões mundial A ponta da reta, vamos para vencer, para ser campeão Não perde mais a corrida, não perde mais o triboa nosso Brasil Está aí, é campeão da terceira temporada do Formula 1 2019, tem que dar um zerinho na reta ali, mano Vitória sensacional, falei né, estamos fazendo uma vitória ponta a ponta desse jeito E ela veio ver um momento importantíssimo, que foi no Brasil, que foi na hora do título Eu sei que é uma resposta meio chata, mas a verdade é que eles simplesmente tiveram a melhor velocidade ao longo do dia Junto com o piloto que sabe te dar vantagem disso Não importa quanto tempo você passa analisando estatísticas e planejando estratégias Se você não consegue manter o ritmo E o vencedor de hoje mostrou o que sabe fazer ambos Beleza, tá aí, Brasil É campeão mundial de Fórmula 1 Esse é o Jeff, será que esse é o Jeff, mano? É, mano, claro que a FEM, a equipe, os engenheiros, os mecânicos tiveram um fator predominante nesse campeonato Eu tenho que agradecer, tenho que comemorar com eles ali